Gente, vocês não vão acreditar que mais uma vez eu fui obrigado a escutar e a gente dizer coisas como isso aqui. Relaxem, sejam não monogâmicos e continuem sofrendo doentemente, tá tudo certo. Gente, olha essa atrocidade que a Melissa falou. Isso também prova o quê? Prova o quê? Youtuber não é profissão! Tem de papo! Olá, eu sou Melissa Adorange. E eu sou Yanxi. E nós somos velhas amargas. Somos velhas amargas, confusas com a tecnologia e cansadas. E eu particularmente bastante cansado. E vamos começar aqui já pedindo aquele meia-culpa da gente. Nós somos duas velhas, então nossos andadores, eles demoram pra acontecer e demoram pras coisas chegarem. Então a gente prometeu sexta-feira, mas se chegar sábado, tenham paciência que vai ser assim mesmo. Vai ser assim mesmo. E é isso. Se você achou ruim, você deposita um pix pra gente. Exatamente. Pega o nosso pix, compra o celular novo pra Melissa, paga a internet da Claro dela, porque tá complicado. Nossa, pelo amor de Deus, tá bem difícil. E se você gostou, também manda pix. Não se acanhe. Não precisa só quem não gostou, não. Pode ser quem gostou também. Que é importante. E a gente explica pra quem está chegando hoje pela primeira vez aqui o que nós somos. Caralho, que filosófico. Vai lá, amiga. Super filosóficos. Olha só. Dentro do universo, cada pequena molécula... Não, pera. Vamos lá. Nós somos duas velhas, basicamente. Duas drag queens que já estão nos seus trinta e alguma coisa, quase quarenta. Porque pra mim, é isso. assentou o pesado de se respirar. E gostamos de falar sobre assuntos. Assuntos que têm essa ótica um pouco mais amarga do viver da galera millennial, né? Então, é isso. É isso. Nós somos... Eu acho que é essa a explicação melhor que eu vou conseguir chegar nesse momento. É, gente. Hoje é isso. E o nosso tema hoje, eu vou apresentar o tema, que hoje eu tô pragmática. Nosso tema hoje são figuras públicas LGBTs ou muito queridas pelos LGBTs, QIA+, e de mais identidades, que são conservadoras nos valores, né? Então, vamos só sintetizar o que Melissa está falando. É LGBTs que não nos representam. Que não nos representam, mas olha só. Atenção com esse não nos representam, porque ele é muito perigoso. Já vou dizer por quê. Mas é isso. Tem uma galera aí que tem umas falas bem problemáticas e muitas coisas acontecem. Só que, como nós somos velhas, a gente viu isso acontecer muitas vezes. E como a humanidade tem esse péssimo hábito de se repetir, não é mesmo? Vocês devem ter pensado em várias figuras aí que a gente acabou de falar o tema. Pessoal, ah, eu conheço várias pessoas assim hoje em dia. Mamada. Não é nem de hoje em dia. Se você for pensar bem, assim, lá no nazismo, já tinha a gay que entregou os judeus para os nazistas e depois ela mesma foi para o campo de concentração, porque, além de tudo, a gay era burra, né? Porque, na verdade, se você defende demais os valores conservadores, você é a gay com síndrome de Estocolmo, da normatividade, você é uma LGBT burra. É bom, então, obrigado. Esse foi o vídeo de hoje, foi muito bacana. Então, era isso que a gente queria dizer. Mas é isso. É só isso mesmo. Vamos lá. Vamos aos quadros do dia. Vamos aos nossos quadros. Cara, mas então, eu acho que a questão em relação a isso é interessante a gente observar que, assim, a gente sempre tem, e eu acho que não é só falando sobre LGBTs, mas também não que seja algo que a gente vai entrar muito a fundo, sobre questões de raça e por aí vai, que é o oprimido acaba querendo se tornar o opressor de alguma forma. Eu acho que isso tem uma coisa interessante. Mas o que eu acho interessante é também a gente pensar nessa galera mais velha, principalmente, o que é representar para eles. Exatamente. E eu acho que isso faz muita diferença. Muito recentemente, eu perdi um pai de santo que era um conhecido que eu gostava muito e ele era casado com outro pai de santo, o terreiro deles era quase conjunto porque um ficava do lado do outro, enfim, não chega no ponto, não é esse. Então, eram casados, eram viadões. Mas, assim, eles tinham uma coisa sobre como eles se portavam dentro da religiosidade que era quase como se você é viado, você tem que se dar o respeito. E se dar o respeito significa não dar pinta, significa ser sério, significa ser muito melhor do que todo mundo porque você tem que fazer 10 mil vezes mais do que todos os outros, etc. E eu acho que isso, para mim, vem de um lugar muito de um pensamento antigo, na verdade, que é você não pode dar ao outro, e quando eu digo o outro é aquele que não faz parte desse grupo heterodivergente, chance de te atacar. Eu acho que essa é a questão. Então, muitas das pessoas que a gente vai falar aqui hoje, eu acho que vem desse lugar também. A minha forma de proteção é a de integração, sabe? Sim, inclusive porque assimilar-se ao que está posto é muito mais relaxante, por assim dizer, e muito menos é estressante do que se impor contra, ainda mais quando você faz parte de uma minoria social. Quando a gente fala de minoria, lembrando, não é a quantidade de pessoas, minoria é a capacidade de exercer poder na sociedade. Então, assim, minoria, a gente, afinal de contas, tem uma maioria de mulheres e maioria de pessoas negras no Brasil e são duas minorias porque tem menos representatividade política, porque tem menos força, menos capital social, menos capital político e sofrem mais preconceito. só para dar essa boa pincelada. Então, eu quero, nesse vídeo, pegar alguns exemplos que eu acho que exemplos são importantes. E aí eu vou pegar um exemplo, nosso primeiro belíssimo exemplo, de uma pessoa que se intitulava o quê? A travesti da família brasileira, que eu acho que já é um ponto muito importante, que é Rogéria falecida, que Deus cristão até, e afinal, ela gostava bastante dele. E aí eu vou começar que eu li a biografia da Rogéria. Eu não cheguei a ler, então eu vou, talvez, fazer perguntas para você ao longo desse processo. Eu li a biografia da Rogéria, é uma biografia incrível, e aí tem a sinuca da representatividade, que é o que eu vou começar a dar o start aqui. Porque ao mesmo tempo que ela não me representa, eu, Melissa Lorange, enquanto comunidade queer, por uma sequência de motivos, ela me representa, independente de eu querer ou não, para vários outros. porque ela faz parte... Ela é você, na verdade, para o outro. Para o outro, ela sou eu. Então, ela é uma artista de transformismo, por mais que travesti que fosse, era uma artista de transformismo, começou assim, no transformismo. Mas então, eu acho, a questão sobre isso, até sobre a Rogéria, é que apesar dela se assumir travesti, ser uma travesti, ela nunca cortou os laços que ela tinha com a própria masculinidade, o que é uma escolha 100% dela. Então, na verdade, isso também... Eu vou fazer o advogado do diabo aqui, porque, enfim, mesmo sendo uma figura de certa forma controversa, apesar, eu acho que ela trouxe bastante coisa legal, né? E eu acho que, talvez, a forma como ela conduziu a carreira dela e a vida dela, pública principalmente, foi extremamente diplomática, e só por isso ela conseguiu alcançar os lugares que ela alcançou, né? Sim, e por ser extremamente talentosa. Porque também não adianta ser extremamente talentosa e não ser agradável, né? De conviver. Sim. E aí, essa é a grande sinuca que é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando for pensar nessas figuras controversas. Elas, de fato, nos representam por um monte de coisas. Elas nos representam enquanto população para começo de conversa, porque elas serão alvo de todas as políticas públicas que nós formos pensar. Assim, pensando de uma forma bem geral, se eu estou pensando em políticas públicas de saúde para pessoas trans, né? Isso atinge todas as pessoas trans, independente de como elas se portem socialmente. Então, esse é o primeiro ponto importante, que é o negócio da coisa do grupo e da sociedade. Mas, para além disso, a vida não é sim e não luz e sombra. O que a Rogéria fez foi incrível. Aliás, você vê o documentário das Divinas Divas, quem não viu, veja. Ela era narradora, basicamente, né? Eu acho que todas aquelas mulheres trans, elas têm pensamentos, elas são revolucionárias e conservadoras, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tem muito pensamento conservador. A Jane de Castro teve essa vida de casada, né? Passou anos num relacionamento monogâmico com um homem vivendo como esposa e dizendo ah, ele sempre me usou como mulher e tal e uma história muito bonita de amor, mas muito bonita dentro dos moldes tradicionais. De forma nenhuma isso é uma crítica aos moldes. Na verdade, é assim, mas... Enfim, mas sem se entender. Na verdade, é assim, mas quem sou eu para dizer que a pessoa não pode... Todo mundo pode ter a tortura que quiser, mas por quê? Por quê? Exatamente. Cada um decide sobre isso, vai muito do que eu estava falando anteriormente. não é porque você é revolucionário que o sistema não vai introduzir vontades ocultas dentro de você. e essas vontades ocultas têm muito a ver com casamento formal. Ainda mais para essas pessoas que estavam vivendo... Não é o começo do travestismo, da transexualidade, mas elas estavam vivendo muito abertamente isso. Então, eu acho que tem até um senso, às vezes, de até onde eu posso ir. Tem a questão do que é possível e aí a gente não pode nunca pegar a vida da Rogéria ou da Jane de Castro ou da Fujika de Holiday que também viveu casada há anos com o mesmo homem e jogar a lente de 2021 porque não funciona. Não funciona, não é possível. Essas pessoas, vejam o documentário de Venas Divas de novo falando, enfrentaram um puta sistema reacionário, conservador, violento da ditadura com arte. E foram privilegiadas em relação a muitas outras travestis da época que foram atacadas por serem artistas. Então, assim, isso é muito doido e muito contracultural ao mesmo tempo. Mas, ainda assim, funcionando dentro de um sistema que aceita determinadas coisas. Então, é um jogo muito difícil que não dá pra gente olhar com o olhar de quem já tem as conquistas que elas trouxeram pra gente. Mas, com certeza, com certeza. A gente faz uso das conquistas que essas pessoas trouxeram e dar uma carteirada militante do século XXI em cima delas que não tem como. A questão nem é sobre só o passado da Rogéria ou das Virgínias Livas, mas é sobre o mais recente da vida delas. São sobre as últimas declarações sobre os últimos momentos, que foi uma coisa que a gente pegou. Porque também tem uma comodidade de que eu tô no fim da vida. Quer dizer, não no fim da vida, né? Eu estou num momento muito confortável da minha vida, eu já lutei muito e agora eu vou apenas colher os meus louros. Eu não vou ficar brigando com ninguém e também não vou aprender o que essas pessoas novas estão tentando me ensinar em termologia porque não faz sentido pra mim. Mas você acha realmente que existe um lugar de negação dessas pessoas? Elas não querem aprender? Ou então seja, talvez, e eu acho que seja possível, tá? incapacidade real. Assim, é difícil falar isso porque todo mundo é capaz de aprender tudo, mas requer exercitar músculos. E aí você acha que elas estavam com músculos adequados pra exercitar isso? Porque, por exemplo, e aí eu vou trazer um exemplo atual, tá? Nanny People não é tão velha. Não, não é. Mas está se recusando com unhas e dentes a aceitar e entender a não-binariedade. Sim. Só que eu acho que tem um sentido no que ela fala. Não que eu concorde, tá? Não é isso. Né? Mas assim, eu gosto muito de ver entrevistas dela, todas as entrevistas dela com a Marília e a Gabriela. E aí, recentemente eu estava vendo uma entrevista dela pra um podcast, eu acho, e aí ela falou com todas as palavras que não acredita em não-binariedade, que acha que é uma besteira, que não vai falar todes, não vai falar nada disso, que se a pessoa não é homem nem mulher, ela não é nada, e se ela não é nada, ela não tem que ser conhecida por nada mesmo, e por aí vai. Mas aí, pra muitas mulheres trans, não-binariedade é uma coisa complicada. E eu acho que faz sentido por quê? Porque elas constantemente, no dia a dia delas, etc., tem que ficar lutando pelo direito de ser as mulheres que elas são. Então, tão quanto a família brasileira acha que os viados vão pegar o pedaço do bolo deles do mundo, do dinheiro, do que quer aquele dos direitos ou o que quer que ele seja, a minha sensação, e é uma sensação que vem de um lugar irracional de instinto de sobrevivência, essas pessoas acham que a não-binariedade vai tirar o pedaço da torta delas de que elas são mulheres, e de que elas são pessoas válidas e tal, e que são direitos esses que, vamos ser sinceros, a gente ainda tá atrasadíssimo, e a gente ainda tá engatinhando pra chegar onde que seria interessante, né, e aí você, a gente tá introduzindo coisas novas, a sensação é, ah, então esquece isso aqui e vamos lidar com isso aqui, entendeu? Então, assim, não concordo com a Nani, porque direitos não são pedaços de bolo, né, direitos tem pra todo mundo. Ou pelo menos deveria ter. Ou deveria ter, exatamente, mas às vezes na cabeça da pessoa que tá lutando há 200 milhões de anos, e no caso dela, ela recusou a travestilidade dela durante anos e anos e anos, e agora que, agora não, porque já deve ter mais de 10 anos por aí que ela, mais de 20, talvez, que ela começou uma transição porque ela decidiu fazer essa transição mais ativamente, talvez ela ache que isso vai ser um empecilho, que a introdução desse novo dado vai fazer com que as pessoas não entendam quem ela é, sabe? Eu acho que vem desse lugar. Na verdade, é o medo da própria sobrevivência estar abalada. Eu vou juntar, então, a Nani People com a Rogéria, porque elas têm falas que realmente se parecem em muita coisa. E são coisas de... Não é geracional necessariamente, porque são duas pessoas de gerações bem diferentes. bem diferentes, mas que vêm de lugares muito parecidos, que é o lugar de conquistar o espaço no mainstream. E isso é um espaço que não é dado a qualquer pessoa. Se vocês pensarem... Vamos fazer aqui. Se eu vou deixar entrar no meu clubinho pessoas que não fazem parte do meu clubinho a princípio, elas têm no mínimo que defender com unhas e dentes tudo o que o meu clubinho representa. porque eu não quero dentro da minha casa, dentro do meu clubinho, lidar com críticas ou não com muitas críticas. Então, são críticas no máximo que eu esteja disposto a pensar sobre, nem necessariamente mudar. Acho que eu não quero nem pensar sobre, não quero no meu clubinho. Tem esse lugar da Rogéria e é o lugar da Nani People. A questão de... Você só vai ser posto dentro do clubinho se você assegurar que você não vai botar fogo no clubinho, né? Fazer a manutenção tudo aquilo. Mas é a verdade sobre todas as instituições, etc. É o medo eterno do vai quebrar tudo. Vai quebrar tudo. Quando, na verdade, deveríamos quebrar mesmo. Deveríamos. Loucamente. Deveríamos mesmo. E aí, tem muito essa coisa, eu acho que você fala tem razão, tem um sentido. Eu acho que nem tudo é sobre ignorância ou incapacidade de aprender. Eu acho que muito é sobre a segurança que as coisas estão no momento pra elas, então, realmente é isso. Exatamente. Pra que que eu vou me indispor a discutir isso que não me afeta agora que eu já tive que bater em muita ponta de faca pra chegar aqui nesse momento confortável que eu estou? Acho que não. O ponto não é esse. O ponto é por que que eu vou discutir isso que pode me afetar negativamente? Porque elas só estão vendo o lado negativo dessa problemática. E aí, nesse aspecto, eu acho que a gente também ignora o fato de que essas pessoas, antes de serem militantes, antes de serem qualquer coisa, são pessoas humanas. E pessoas humanas, elas têm medos. E isso pode ser um medo delas, um medo de que tudo aquilo que elas construíram seja derrubado assim, rapidinho. Nem todo mundo é o João Nery, né? O João Nery é o primeiro homem trans documentado no Brasil. Faleceu também recentemente, também li a biografia dele. É uma pessoa que já tinha uns seus 50, 60 anos, fez uma transição praticamente, sei lá, não sei nem como explicar a transição que ele fez. Leia o livro. Ele fez uma transição, sei lá, cola bastão, sabe? Tesoura sem ponta. Ele fez como deu. E, por exemplo, ele fez da mesma forma que as mulheres trans faziam. Só que as mulheres trans, elas tinham outras mulheres trans pra aperfeiçoar técnicas. Tem outras bombadeiras que iam aprendendo a melhor forma de bombar o silicone. Não é a melhor forma do mundo, ponto. Você não deve bombar silicone no seu corpo. Não bomba e silicone industrial no seu corpo. Recentemente, a Luisa Marilac fez uma, alguns, vários vídeos sobre, porque ela fez, ela teve que remover esse silicone industrial do corpo dela. E, assim, ela descreve nesses vários vídeos o quão ruim e quão danoso é pra ela. Tanto que, assim, ela removeu dos seios, que era bastante e tudo, mas o do queixo, o médico falou que, assim, não remova, porque isso pode acarretar, porque, assim, a área é tão pequena, né, e tão sensível, que o tirar seria pior do que deixar. Sendo que, nesse momento, constantemente, ela tem essa área do queixo dela fica inchada, abre, sai pus e por aí vai, sabe? Aí você vê. Isso é a melhor opção. Então, assim, não façam, por favor. Não, e isso, Luisa Marilac tem o quê? 40 anos? Você pensa que... Mas eu acho que ela tem um pouco mais. Mais. Um pouco mais de 40 anos? Então, assim, imagina há 40 anos atrás. Então, imagina o que que não se fazia. Então, precisou-se de um... As mulheres trans tinham um monte de gente pra colaborar com técnicas. mas o João fez meio que sozinho. Mas, enfim, falando do João, o João teve um momento quando a militância encontrou o João e começou a conversar com o João que ele foi muito resistente a muitas coisas, né? Inclusive, na biografia dele, ele acha muito estranho o homem grávido porque isso não cabe na cabeça dele. Porque ele tem uma cabeça... Minada. Ou ele tinha... Não, ele tinha uma cabeça cis. E aí que tá. É uma coisa que a gente que é cis talvez não entenda de como a identidade trans ela é novidade. Ela é novidade pras pessoas trans. Elas se identificarem e terem orgulho de ser trans. Porque as pessoas trans do passado elas não queriam ser trans. Ou pensar como trans, né? Sim, é você não invalidar toda a sua história e a sua história só começar a partir daquele um momento, né? É muito interessante isso porque tem um... tem uma mesa redonda que eu assisti de um site de uma revista americana chamada Variety que foi com vários atores e atrizes trans americanos, né? Que tava Laverne Cox e tudo mais. E é tão interessante porque essas pessoas obviamente até por terem dado a cara a tapa em Hollywood tão cedo, né? E tudo mais elas têm uma... a militância é muito latente, etc. E elas falam principalmente as mulheres trans, né? Que... todo o personagem que elas fizeram até hoje mesmo que não tivesse no papel, né? No roteiro elas imaginavam que eram mulheres trans, né? E que... E o quanto isso trazia pra elas porque isso trazia muito da identidade do que elas podiam oferecer e tudo mais. E mesmo que assim que o personagem tivesse filhos e etc. Da cabeça dela ela tava assim são adotados. Não que só aparecesse no... na série no filme, etc. Mas que pra elas isso trazia verdade. E isso é muito maneiro, né? Isso é muito maneiro que elas conseguiram achar esse caminho e ter orgulho desse caminho. Exatamente. Aí, falando do João só pra terminar o João o João aprendeu muito com a militância jovem porque ele tinha esse interesse ele tinha esse interesse de acessar esses espaços de conversar com essas pessoas e de continuar esses aprendizados. Porque ele era um psicólogo formado enfim e ele entendeu o papel dele talvez aqui, né? Ele tem entendido o papel dele de uma forma diferente de algumas outras pessoas. e aí a Nani People por exemplo me dá muita raiva de escutar e eu vou falar isso tranquilamente me dá muita raiva de escutar porque é uma pessoa com uma história e com coisas tão boas pra contar mas que é por causa disso por causa dessa necessidade de aprovação por causa dessa necessidade de fazer parte da assimilação e por todas essas dificuldades que a gente tá falando se torna intragável Sim E aí tem uma e aí eu me coloco de novo na famosa da sinuca porque eu não vou cancelar a Nani People porque primeiro ninguém é cancelado nesse país, né? A única coisa que se cancela nesse país é ser fecha de pobre e quem cancela é a milícia Então assim cancelar não existe a gente pode dizer que ninguém vai cancelar a Nani People mesmo ela vai continuar sendo token do conservadorismo porque muito interessa, né? Assim como ninguém vai cancelar o Eduardo Leite ele vai ser o político gay de direita higiênico bonito, padrão branco Principalmente da posição que ele tá que é do sul etc então assim o que a gente ouve em relação a crítica dele é mais pra cá sudeste norte nordeste agora o eleitorado dele que é do sul eu questiono se eles realmente acham ele um babaca entendeu? Gente bater um professor tá ótimo pessoas que batem professor negam salão de professor agrada bastante essa gente tô querendo buscar trabalhos acadêmicos disso dá raiva que a população tem dos professores é impressionante mas enfim então o Eduardo Leite também não vai ser cancelado gente ele vai sempre servir ao interesse ele pode nem ser eleito presidente sei lá se ele for sair presidente ou pode nem ser reeleito governador mas ele sempre vai ter um lugar de espaço dele que ele conquistou lá do jeito dele com a luta dele que não é a minha luta vamos lá não a luta é porque pra você se tornar dentro da direita representativo tem uma luta aí que aconteceu alguma coisa ele fez alguma coisa alguma coisa ele fez pra poder estar ali mas enfim ele lutou do jeito dele pra estar lá e conquistou as coisas que ele conquistou que não são as minhas por mim ele não conquistaria nada estaria preso mas enfim eu não posso prender todo mundo afinal de contas como diria o velho ditado é como diz Foucault é vigiar e punir sim enfim é que horror e aí a Anany Pipon me irrita muito porque eu fui no show dela de humor ela tem um humor velho ela faz piadas preconceituadas mas aí eu também tenho um negócio que eu não me permito não rir eu morro de rir mesmo depois eu boto a mão na consciência mas na hora eu morro de rir mas a Anany Pipon é uma pessoa super interessante super talentosa que eu queria amar de verdade mas que eu não consigo porque ela resolveu bater em teclas que não tem como eu tenho vontade de conversar com a Anany Pipon desarmada porque a minha sensação é que sempre quando ela se sente observada liga-se um botão e que aí se vira tipo bordões atrás de bordões leques que batem e tal e você nunca vai tirar uma opinião sincera dela sabe ou pelo menos uma opinião honesta então é tudo bordão quando ela percebe que ela está sendo gravada e tal eu queria eu tenho curiosidade de conversar com ela no bar sentar ali e vamos tomar uma cerveja e ver o que que sai disso em câmera né exatamente pra ver o que que sai né porque não acho que ela se arrependa de ter falado nada mas também no momento que ela falou ela falou e aí ela repete e aí aquilo fica se propagando sim falando de pessoas trans já está muito transfóbica hoje né falando de pessoas trans eu vou passar pra Léo Áquila ah eu queria falar antes de uma velha fala de uma velha então mas uma velha é que assim tipo o rolê dela foi recente e aí eu acho que tem a ver porque sai um pouco dessa coisa de representatividade e entra no universo político também é que é falar da cacá de poli a cacá de poli vai com Deus pode falar cara então eu eu não sei porque a parada é a cacá de poli ela pro movimento LGBTQIA+, e que no caso na época era só GGG mesmo aqui no Brasil GNS era GNS ela foi muito importante né ela foi uma das das pessoas que assim ela não apenas foi importante para o movimento mas assim pra nós drag queens por exemplo ela foi importante porque ela que importava as maquiagens sabe é muito louco pensar assim tipo ano passado né que foi o acho que o grande rolê com ela nos últimos vários anos que ela enfim arrumou uma treta com o pessoal da parada LGBTQIA+, porque não chamaram nenhuma das anciãs basicamente e tal você deve lembrar disso né a princípio ela estava o que? coberta de razão coberta de razão não chamaram nem ela nem Silvete nem Salete Campari enfim e tantas outras né e tem velhas que não são babacas né inclusive Miss Bia afinada Miss Bia eu acho que ela ainda estava viva ela estava viva nessa parada específica em que não chamaram nenhuma velha e acabaram botando vários youtubers etc eu entendo que principalmente pra uma coisa online você tem que ter pessoas que tenham um certo apelo online mas ao mesmo tempo é uma parada de visibilidade né então fazer os dois né era uma parada de seis horas oito horas era muito tempo dava pra pelo menos fazer um momento com essas pessoas eu acho enfim nem que fosse junto com as novinhas né que chamam a atenção com certeza com certeza entrevistando de verdade né porque também uma das críticas que houve nessa parada do ano passado eu não sei nem como foi a desse ano porque pouca notícia tive pra ser sincero pra você ver o quão ruim deve ter sido porque geralmente notícia ruim chega rápido né não sabiam entrevistar ninguém não sabiam o nome das pessoas e tal então isso por si só já é bem ruim sabe isso também prova o que prova o que youtuber não é profissão não tem de papo isso vindo o que de youtuber que tem profissão e que não é youtuber e tá ruim nas duas mas ok nossa péssima mas enfim aí cacá de pole falou e xingou e etc e todo mundo concordou a princípio mas aí obviamente como você tem pessoas que querem ver a desgraça ler aí acharam e descobriram que ela votou no demônio né tipo no nosso presidente cagão desse momento ou não cagão né no caso enfesado e aí fica essa coisa né porque gente eu vou ser bem sincero eu conheço gente a peça que votou nele e não acho justificável mas eu acho que parte daquela mesma coisa da velha né tipo ela acreditou ela acreditou né é verdade ela acreditou não eu acho que ela é uma relíquia e então assim ela falar qualquer coisa ou ela votar em não sei quem quem é que tá seguindo ela sabe apresenta não representa a gente marca o que foi ou a gente marca o que é tem sido né é não é isso é muito rápido porque existe um tribunal da militância que é muito rápido em pegar no erro e aí às vezes eu acho que tem uma uma galera que é isso aí que é a galera que gosta de de caçar desgraça que a militância da pessoa é apontar erro é isso que ela faz da vida dela ela acha que ela tá sendo muito militante apontar erro eu fico fascinado com a galera que vai pra posts de 30 anos de lá de 10 sem sacanagem 5, 6, 7 anos atrás de alguém no Twitter pra achar o erro e falar não porque naquela época você falou isso e não sei o que e aí eu fico caralho gente tá mas o que a pessoa está falando agora não e aí tem uma coisa que a falta que não faz o debate de punitivismo falando sério nas militâncias tem dois debates que são ignorados na militância de modo geral que são muito importantes que é a não monogamia e o punitivismo que as pessoas não escutam e não entendem porque o punitivismo é a gente vai criminalizar a homofobia e qual o efeito disso que é uma coisa que você pega no calo de todo mundo mas eu quero que criminalize porque isso vai me dar segurança mas é criminalizar as coisas que dá segurança enfim tem esse debate que é muito importante que as pessoas ignoram e tem o debate da não monogamia que eu vou fazer de novo a seguinte pergunta pense aí você na sua casa só fazendo um adendo se amanhã a monogamia acaba amanhã um passo de mágica acaba a monogamia quantas obras de arte literatura cinema teatro e música perdem completamente o sentido só isso pense aí na casa de vocês como é que vai ser mas nossa eu particularmente fiquei extremamente feliz eu gostaria só dizer isso por favor mas é isso metade do Spotify metade não 80% do Spotify ia acabar sim o sertanejo universitário não ia ter nenhum eu discordo porque o amor doentio acontece na monogamia na não monogamia então eu acho que tem esse ponto tem esse ponto então geralmente todas essas músicas são sobre essas sofrências de amor doentio então relaxem sejam não monogâmicos e continuem sofrendo doentemente tá tudo certo porém não porém não falando da Cacá de Poli e aí a Cacá fala isso e tem uma coisa legal a Maldita eu vou citar a Maldita de novo a Maldita Hammerbeck pra ela a Maldita fala que ela adora assistir as lives da Cacá de Poli porque a Maldita gosta de uma desgraça mas a Maldita gosta de uma desgraça de uma forma muito singular e ela fala que as pessoas ficam torturando a Cacá de Poli com isso ela votou no demônio do presidente e ela fala tá gente mas eu votei e não vou votar mais vira o disco sabe tem outras coisas que a gente pode falar que são muito importantes inclusive o que a gente vai fazer contra isso que tá aí tá bom eu ajudei a votar e aí é muito engraçado que parece que a Cacá de Poli é responsável por votar o homem no poder ela ela é se não fosse esse voto se ela virasse o voto dela porque assim aí a gente volta a falar sobre tá ela foi uma pessoa importante ela não é uma pessoa que está ativamente agora fazendo nada muito sério ou importante então assim se ela ainda tivesse essa relevância toda tivesse convencido trilhões de pessoas a votar e aí que essa foi a virada não foi gente muito provavelmente ela fez essa decisão por conta própria foi votar lá quietinha sozinha não falou isso pra ninguém até descobrirem e aí a gente vai no extremo oposto da Andressa Urach que é diva das gays vira meme as pessoas acham maravilhoso que ela tenha saído da igreja universal e vai denunciar enfim ela disse que é bolsominion vai continuar sendo bolsominion e vai continuar votando nele foda-se ela não recebeu esse hate todo porque é fácil mandar o hate numa pessoa tipo a Cacá de Polly que nem se usa a internet gente que tá ali muito mais vulnerável do que na Andressa Urach quer dizer o cancelamento da Andressa Urach durou dois minutos e as pessoas já ignoraram e ela vai continuar essa assim ativamente virando voto e fazendo isso é uma figura relevante enquanto a Cacá de Polly coitada relevante é enquanto a Cacá de Polly coitada tá ali tentando discutir política pública porque ela é uma pessoa inteligente ela também é uma psicóloga formada ela também tem um sim é muito interessante quem quiser ver Cacá de Polly falando tem algumas entrevistas dela no Youtube e assim apesar do nosso hate atual por essas coisas recentes que ela fez ela tem bastante legado e bastante coisa maneira que ela fez e tem pra falar até no documentário São Paulo em Hi-Fi ela é quase que uma narradora em vários momentos do documentário eu acho que vale a pena conferir pelo menos pra saber quem você tá odiando é, eu acho que é isso você quer odiar a pessoa pelo menos se informe da pessoa que você tá odiando agora vamos pra Léo Áquila rapidinho né vamos super pra Léo Áquila nossa, vamos sim vamos super pra Léo Áquila Léo Áquila e aí eu vou citar maldita Ramei de novo Léo Áquila disse exatamente o que eu ia falar maldita Ramei tem muitos pontos interessantes sobre Léo Áquila Léo Áquila disse que é um homem de peito e que não se considera mulher e tal e aí tem uma coisa muito interessante que eu vou nesse momento defender Léo Áquila atenção atenção pra esse momento vamos lá todo mundo todo mundo adora dizer que a pessoa declara o gênero que ela quiser que termologias não ser importantes para lá vira Léo Áquila diz que é homem de peito todo mundo não você tem que ser trans vocês precisam urgentemente ter discursos que sejam condizentes o tempo inteiro tem que ter um pouquinho de consistência né tem muitas coisas para criticar Léo Áquila e o fato dela se identificar como um homem de peito é o menor deles principalmente porque você não te diz nenhum respeito não pois é e aí entra a maldita dizendo que Léo Áquila vocês tem que parar com a mania de achar que toda travesti fala por todas as travestis porque ela está falando por ela então assim porque que estavam esperando que ela estivesse falando sobre todo o movimento movimento esse que vamos ser sinceros a Léo Áquila não faz parte não não faz e era muito doido porque pelo que eu vi da fala em nenhum momento Léo Áquila disse todas as pessoas que botam peito são homens de peito não rolou essa fala porque se rolasse essa fala ela seria coletiva e aí sim todo o direito do mundo de morro na pó entro blá blá mas não é o caso mas não foi a pessoa estava falando sobre si claro que voltando ela representa de forma indireta todas as pessoas trans mas você tem que ser muito mau caráter para achar que uma pessoa que está falando da sua própria experiência está ditando a regra de todas as outras pessoas só porque ela sim está se denominando você tem que querer muito acreditar nisso para fazer isso e se os conservadores fizessem isso virasse e falasse ah lá viu vocês todos tem que ser igual Léo Áquila mas ninguém fez isso quem fez isso foi teoricamente a militância então assim vocês dão uma munição para a galera atirar contra a gente eu acho impressionante que era só ficar quieto é um negócio do ficar quieto no dar atenção que é muito bom eu acho que tem uma coisa sobre isso que é pelo menos assim o que eu tenho acompanhado o que eu vejo da Léo há muito tempo há muitos anos eu acho que só quando ela trabalhava no super pop talvez ela fosse uma aliada há muito tempo ela não é então você esperava que o discurso dela da noite para o dia ela falando esse tipo de coisa constantemente no canal do youtube dela fosse mudar sabe e é isso que eu acho engraçado assim é uma militância vazia porque você está analisando aquele um recorte e você não está analisando o histórico daquela pessoa e tudo mais e no caso da Léo tem um puta histórico tem muita coisa se quiser cancelar tem bastante coisa para cancelar não precisa nem e também tem coisa boa eu acho que tem coisa legal eu acho que falando de noite de São Paulo a Léo fez uma puta diferença real tem uma história que ela fala que ela vendeu o apartamento dela para fazer um show e foi isso que alavancou a carreira dela e tal então assim tem histórias de superação e tudo mais e tal aí mas isso não significa que ela represente as pessoas trans de nenhuma forma na verdade ou que ela esteja interessada nisso e assim a gente falou de pessoas que são controversas agora eu vou falar de pessoas que não são controversas nenhuma é para encher de porrada mesmo tipo Fernando Holliday Fernando Holliday para quem não sabe é do NBL político de São Paulo se não me engano vereador ou já é deputado vou falhar com essa informação que é um homem negro gay que se odeia profundamente porque ele odeia ser pessoas negras e odeia pessoas gays a ponto de dizer que ele é um única opção né no caso a ponto de dizer que ele é um homem gay celibatário já ele já deu a entender que ele é celibatário ele se vendeu completamente ao sistema na promessa de segurança né tipo ah eu vou fazer isso aqui esse joguete porque assim estaria com status de dinheiro no bolso estabilidade amado e está totalmente disposto a empurrar a empurrar desculpa todos os gays e todos os negros na fogueira se for para salvar para a pele se manter bem então assim esse caso se você virar e disser ah esta pessoa precisa ser cancelada precisa ser cancelada precisa ser esmurrada na rua Deus por favor não me processe porque puta que pariu sabe e é isso vocês tem que mirar a munição de vocês para quem efetivamente não tem qualquer aliança esse ser humano tem que ser escurraçado de todas as formas possíveis e eu acho que se dá muito pouca atenção a isso e as pessoas ficam catando umas paradas insignificantes de gente sem o menor poder para ficar discutindo e gritando na internet quando tem uma pessoa com voto em lei orgânica não e pessoas não e pessoas que estão efetivamente dando a cara a tapa sendo do movimento bem ou mal travestis essas travestis elas falaram coisas estranhas essas drag queens etc mas elas estão aí e elas querem nos representar de alguma forma esse cara ele não quer fazer parte de nada ele quer representar tudo aquilo que a gente luta contra como se fosse o modelo correto para a extrema direita de resistência pois é exatamente ele representa sim alguma coisa e é tudo aquilo que a gente não quer e é muito exatamente é doentio pensar que não foi só voto de hétero que botou ele lá certamente um monte de pessoas negras e pessoas gays pensam da mesma forma que ele e botaram ele lá eu acho que isso é mais assustador porque não é só gente que vira e fala eu quero um viado e um pretinho igual esse aqui abaixo a cabeça para mim e me despisar em cima claro que muitos votos foram esses para botar essa pessoa lá nesse interesse mas certamente tem gente que se identifica super com o discurso dele e essas pessoas estão sei lá no nosso grinder nas nossas festas nas surubas que vocês vão essas pessoas estão sem obviamente concordando com você que elas estão nos grinders etc mas enchendo as igrejas evangélicas né enchendo várias católicas também essas religiosidades que negam ou melhor não negam sabe que existe negam o pecado mas amam o pecador exatamente que aceitam que existe mas a forma de lidar é a reestruturação do ser e que a pessoa se adeque a essas normas imbecis né o que me parece muito parecido com o que esse homem está fazendo então assim eu acho que tem muito provavelmente assim essas igrejas já direcionam assim olha você quer ser alguém na vida esse é o caminho aí tem os Fernando Holiday tem os Eduardo Leite que são muito mais perigosos do que qualquer cacá de poli que eles são efetivamente perigosos que eles efetivamente servem aos interesses que querem nos exterminar porque são os tokens que essa gente precisa que foi amiga desculpa é porque as pessoas não conhecem a cacá de poli eu falei não eu ia falar cacá de poli é super perigosa porque você já viu o olho dela ela fica com o olho no peixe e o outro no gato então vocês tomem cuidado e a gente vai ser muito cancelado olha gente hoje eu defendi lá o Aquila mandei bater com o mandato de vereador é o que mais hoje eu tô que tô tem mais alguém aí que você queira levantar amiga tem duas pessoas que eu queria falar é que são duas figuras públicas que foram muito importantes em momentos distintos é que foi Clodovil Hernandes nossa a gente ignorou Clodovil Hernandes é então pois é exatamente Clodovil e que assim não nos representam nem um pouco né não eu acho que o Clodovil ele vem daquela escola que eu falei do ser um gay de respeito ser um veado de respeito e ao mesmo tempo ele não sei se introduziu mas ele com certeza cunhou muito a coisa da bicha amar né ele era um sociopata de acordo com com relatos que saíram as pessoas que trabalhavam com ele ele era tipo perigoso ele chegava ao ponto de ser um risco às pessoas talvez não de vida mas tipo de sustento de sanidade mental se vocês jogarem depoimentos sobre Clodovil na internet vocês vão ver umas paradas assim dignas de documentário da Netflix o cara era o cão o cão chupando manga sim mas assim e o Ronaldo Esper que era como se fosse o arco inimigo nossa do Clodovil né que eu acho que ainda tá vivo inclusive tá vivo tá vivo e tá hétero tá vivo e tá hétero eu acho pra você ver é outra pessoa que que se assimilou né que foi integrada no no processo e que é isso duas meninas as meninas malvadas né Clodovil e Ronaldo as meninas malvadas antes de ser cun muito antes de ser cun é a gente vamos dizer assim nessa era mais moderna nossa a gente conhece essas imagens deles mas que vamos dizer assim 50 anos atrás talvez mais eles eram modistas incríveis né mas é isso também tem isso em nenhum momento eles quiseram ou fizeram ou botaram no mundo que seriam representantes de porra nenhuma além deles próprios sim e é isso por um acaso eles eram veados na verdade eles eram pessoas horríveis antes de serem veados exato por um azar dos veados né no caso e por uma sorte dos conservadores que aí também tem sempre as pessoas sempre citam o Clodovil como o veado que elas gostam né porque é um veado que se odeia claramente um veado que se odeia e aí o que as pessoas querem que os veados se odeiem de todas as formas possíveis talvez elas nem tenham a consciência de que é isso que elas querem elas têm tipo super consciente elas querem esse veado que se detesta que na verdade é um veado palhaço né ele é o bufão da reunião de jantar e etc é aquele que faz os héteros ou os outros né rirem e isso é bastante triste sim isso é uma depressão ainda bem que morreu né vamos aí pelo menos um morreu e o outro tá morto em vida vai ter esses Augustine Hernandes gente essas coisas assim a gente pode ficar horas falando de viado de direita e são os viados que sinceramente a melhor porque eles não são lenda eles existem a beça eles existem a beça eles existem muito eles existem gente eles existem se você colocar ó exercício aí sociocultural faz um fake com padrão que tem que ter um fake com padrão senão não funciona tão bem faz um fake não não funciona eró não funciona nenhuma no caso pede pro seu amigo padrão se você for padrão faça você mesmo se você não for padrão você deve ter um amigo padrão que é legal você pede umas fotos pra ele faz um fake mas não é um fake faz um fake e coloca só assim não saio com viado de direito espera pra você ver eles aparecem como baratas você vai ver eles indignadíssimos da vida deles eles vão ficar muito indignados primeiro porque você negou o acesso ao seu corpo padrão ou o corpo padrão está no fake por uma questão que pra eles não faz a menor diferença porque é lógico que eles não tem nenhum interesse em mudar isso sabe foda-se eles provavelmente estão se beneficiando do máximo que pode com a sociedade padrão e aí eles vão ficar muito ofendidos eles vão te xingar eles vão te mandar pra Cuba aquela coisa assim bem bem seu tio no almoço de família porque na Cuba no caso você vai poder liberar o seu corpo porque afinal de contas é comunismo mas enfim aí eu queria só dizer aproveitando esse momento caso tenha algum viado de direita nos ouvindo que eles adoram dizer que a revolução cubana foi homofóbica de fato foi mas assim hoje em dia Cuba é o melhor lugar pra ser viado na América Latina então assim quero ver Cuba lançando foi muito triste no passado mas no presente eu tô mais segura fazendo show de drag em Cuba do que no Rio de Janeiro não é mesmo esse país maravilhoso liberal capitalista inferno sobre isso é sobre isso e com isso terminamos esse tema espinhoso antes da gente terminar lembrem-se o seguinte de todas essas pessoas que a gente falou aqui hoje todo mundo tem opiniões que quem a gente faz com elas a gente pega elas e joga no lixo por quê? porque pessoas não são monolitos pessoas não são assim movimentos não são monolitos então assim todo mundo vai ter uma opinião diferente é importante que você tenha a sua pesquisa ouve várias opiniões e conclui da sua forma porque todo mundo vai se beneficiar de ter uma opinião e ser esperto tá bom? mas se você concordar com a gente a sua opinião é melhor mesmo assim no caso eu não vou mentir concordar no caso com a Nanny People é melhor você ficar lá batendo papo com a Nanny People realmente bem longe das minhas amigas não binárias ou elas vão quebrar você na porrada é isso vamos aos nossos quadros semanais vamos vamos aos nossos quadros semanais com incômodos insignificantes Ianxi o que te incomodou esta semana vamos lá incômodos insignificantes eu não sei eu tô pegando pessoas eu não tô muito incomodado mas assim pessoas que não dão tempo pros outros acordarem direito ah isso é muito chato eu particularmente eu muito virginiano muito chato eu gosto de uma rotina fechadinha bonitinha etc então eu gosto de acordar molhar minhas plantas fazer meu café sentar na frente até bem tomar meu café cara isso pra mim é muito importante porque eu acho que isso define o resto do dia inteiro então se já tem 200 pessoas à minha volta querendo que eu reaja e faça coisas eu vou ficar zoado o resto do dia inteiro então parem deixa pelo menos uma hora as pessoas acordarem sim ou seja não faça surubas na sua cama Ianxi que aí vai ter muita gente pra se atrapalhar mande as pessoas pegarem o Uber e voltar pra cá é a minha dica pra você no incômodo insignificante é coaclar os serviços de internet vou falar que mandou técnicos pra minha casa em dias que eu não pedi a gente não recebeu eles eles cancelaram o nosso pedido de contrato então já fica aqui publicamente eu fazendo essa publi negativa porque como assim alguém cancela e não me avisam né como assim alguém cancela um contrato de serviço sem me avisar porque apareceu aqui no dia que não tinha ninguém em casa que não foi o dia que eu marquei então assim muito difícil contratar serviços neste país Brasil porém é aquilo né privatiza mais que tá pouco porque quando privatizar o serviço vai ficar ótimo as agências reguladoras as agências reguladoras funcionam que é uma loucura as instituições estão funcionando perfeitamente já dizia o ministro Barroso é isso e aí partimos então para o nosso próximo quadro que é pequenos elogios elogio pequenamente tem elogios eu queria elogiar muito duas pessoas assim eu não tô acompanhando as olimpíadas mas assim raíssa de 13 anos icônica perfeita perfeita nunca errou e que assim inevitavelmente a gente fica até com uma certa esperança no mundo nas coisas né é impressionante é impressionante eu dormi até achando que eu tava num país que tem chance de ser feliz exatamente e Douglas Viadão do vôlei achei que esse momento de exposição dele tem sido bom pra desmistificar até um pouco todos os rolês que tão acontecendo no mundo né assim tipo a gente tá na Olimpíada com mais atletas fora do armário mas a gente tá num Brasil em que sair do armário é cada vez mais perigoso então eu acho ter isso na TV todos os dias muito bom imagina é isso né também tem aquele rolê ele tá num time com uma maioria bolsominion enorme o time de vôlei o time de vôlei do Brasil masculino gente é uma catástrofe discursiva é um negócio assim que é melhor você não saber pra poder torcer o Omar do Badomar sabe o Omar o Omar do Badomar falou o seguinte dois pontos o time do Brasil faz ponto neles lembra que o presidente deles é de esquerda porque de fato gente o time é ai Deus o time é complicado né o time é um negócio difícil não vejam sobre o time torçam pra ser feliz torçam pelo Douglas é isso torçam pelo Douglas foi muito engraçado eu verificando tipo instagram e etc as pessoas sempre se referenciando a seleção brasileira como o time do Douglas eu falei bom é isso né então nós chegamos a esse ponto pra ele que nós estamos torcendo mesmo e eu acho corretíssimo meu pequeno elogio vai para o peruano Ângelo e para a Filipina de Dow do skate e fizeram esse país feliz sem sequer ter da nossa comissão e mostraram espírito esportivo simpatia carisma e me transformaram o que? numa fã de skate porque agora eu vou querer assistir todas as competições de skate eu tenho mais um um pequeno elogio para a Filipina na verdade não é só para ela mas para o tunisiano e para a Filipina que ganharam medalhas de ouro que foi no levantamento de peso e na natação porque eu estou muito feliz que outras outras nações estão tendo o poder e o prazer de ter vitórias assim eu acho que isso isso é muito feliz eu acho que nesse sentido essa Olimpíada está sendo legal inclusive falar sobre principalmente a Filipina as Filipinas tem muita muita coisa igual ao Brasil né em Jalpí também é um país super populoso também é um país extremamente católico também é um país com milícia também é um país gerado por um governo bizarro e também é um país com um povo super bacana então assim que bom que está dando um refresco e esse refresco está vindo tipo numa mulher de pele escura das Filipinas para a nação total porque as Filipinas merecem gente as Filipinas é bem difícil assim é bem complicado é bastante qualquer colonização espanhola eu acho né então é foi um negócio complicado estou velha demais para estou velha demais para o meu telefone o meu telefone acabou de atualizar e aí eu não sei mais onde eu tiro o print da tela porque ele saiu do Brutel meu Deus e eu não sei para onde ele foi e aí eu queria tirar um print e eu não sei mais que delícia eu estou velha para usar o meu próprio telefone é a Cacá de Polly eu mesma Melissa de Polly eu estou velha para eu acho que eu estou velha para assistir olimpíadas para ser sincero eu gosto muito mas assim eu não estou acompanhando assim nada nada mesmo eu vejo as pessoas torcendo eu acho muito maneiro mas eu estou tendo muita dificuldade para para sentar e assistir talvez também porque estou sozinho eu acho que se tiver eu acho que tem uma coisa sobre tanto olimpíada quanto copa que é uma coisa é uma experiência coletiva sim e também tem que você dorme com as galinhas como toda boa velha e é no Japão o caso das olimpíadas então fica um pouco mais complicado para você assistir qualquer coisa uma vez que a gente vai desligar agora e você vai dormir porque já está tarde para você exatamente bom então é com isso que nós terminamos o nosso programa de hoje nós agradecemos muito que vocês tenham paciência para ouvir as baboseiras que a gente fala evitem o nosso cancelamento pelo menos por enquanto sigam a gente nas redes sociais arroba velhasamargas arroba dinastiaxi e arroba milicialorange e nós nos vemos na semana que vem talvez sexta talvez sábado talvez não vamos ver é e lembre-se se está difícil para você que está esperando para ouvir a gente falar imagina a gente para falar esse banho de coisa imagina para a Cacá de Poli imagina para a Cacá de Poli então todo dia que você achar que a sua vida está muito difícil pense a Cacá de Poli votou no Bolsonaro e tem dois anos que ela não tem mais paz por causa disso é isso gente um beijo acabou a Cacá de Poli shit